A CERCE BEJA Promover o bem-estar desta população e defender os seus direitos. Questões que se materializam com as diferentes respostas sociais. Lar residencial, centro de atividades ocupacionais, escola e formação profissional. Dignidade, respeito, individualidade, autonomia e igualdade. Estes são os valores máximos para uma máxima, que é também o fim último do trabalho desta instituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto